Nesta quinta-feira, a PM da cidade efetuou prisão de traficante no bairro Cristo Redentor. Mas quem lavrou o flagrante foi o delegado Carlos Emílio, aqui na central de plantão policial em Cristiúma. Doutor, como é que foi esta ocorrência? Esta ocorrência foi um trabalho da Polícia Militar, que fez uma abordagem ali na região do Cristo Redentor e acabou flagrando o indivíduo no momento em que ele estava fazendo a venda para uma usuária. Ele foi apreendido, com ele, umas 13 invólucros de droga semelhante a crack. Foi preso em flagrante em razão disso e também, é bom que se diga que além da prisão em flagrante, ele também foi preso por uma prisão preventiva expedida pelo juízo da comarca de Isara. E a gente já deu cumprimento também na mesma oportunidade. Essa prisão era por causa de que crime? Essa prisão preventiva é relacionada a crime de roubo, lá no município de Isara. E aqui, né, a lavratura do flagrante por tráfico de drogas. Além da droga, doutor, havia dinheiro também e algum outro tipo de produto? Uma pequena quantidade de dinheiro, uma gilete que ele utilizava para quebrar as pedrinhas e, enfim, e os celulares, né, que o celular de um usuário que foi deixado em garantia para ele e também o celular dele para ser verificado. Era um casal? A moça era usuária e foi liberada, é isso? A moça era usuária e foi liberada e a esposa, a companheira dele, não vislumbrei que ela tivesse participação no tráfico. Obrigado. Delegado Carlos Emílio da Silva, portanto, foi preso, inclusive está aqui agora na central de plantão policial, daqui será encaminhado para o presídio, através desse trabalho realizado pela polícia militar e com o flagrante lavrado pelo delegado Carlos Emílio da Silva, voltamos ao programa Linha Verdade.